Olá, boa tarde. Quero hoje felicitar todas as mães, todas as nossas mães, pelo seu dia. Que Deus abençoe vocês, pelo seu grande testemunho, pela sua grande força. Eu digo pelo exemplo que posso viver a sua maternidade. Eu digo mãe, é aquela que doa a sua vida, é aquela que reza junto com o seu filho, torce pelo seu filho. Estava hoje celebrando na Capela Jesus Ressuscitado, da Paróquia São Brás, do Padre Juarez Rangel. Falando um pouco sobre a qualidade de Maria, nossa mãe, a mãe das mães. Também a importância de você mãe, mulher, ser mãe, pelas nossas avós, principalmente mães, bisavós também, três mães. Da importância de viver este amor. Ser mãe é a presença de Deus. Eu digo a centelha divina do amor ágape. E este amor ágape é um amor desinteressado. Mãe é aquela que se doa pelo seu filho. Aquela que gosta todas as suas forças, todas as suas energias, toda a sua juventude para educar os seus filhos, para que eles estejam bem. Mãe é aquela que reza para que seu filho também esteja num lugar bom, esteja tranquilo. Seu filho está sofrendo, a mãe sofre junto. Seu filho está sorrindo, a mãe também sorri junto. Seu filho está chorando, ela chora junto. Mãe é aquela que não desiste, mãe é aquela que persiste, insiste, não desiste. Então, parabéns, mãe, por todas as mães, pelo seu testemunho. Por vocês torcerem pelos seus filhos, de quererem bem, de não desistirem. Uma vez eu atendi uma senhora, comentando também nas celebrações, de uma senhora que eu atendi com 86 anos. Ela disse que fazia mais de 40 anos que ela rezava pela conversão do filho dela, que era traficante. Inclusive, naquele morro ali do Jacarezinho, lá do Rio de Janeiro. E que enquanto ela estivesse viva, tivesse forças, ela estaria rezando pela conversão do seu filho. E ela disse isso em lágrimas, com 86 anos. Me lembro desse fato. Mãe, eu sei que vocês são isto. Então, parabéns. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Maria, mês de maio, mês de Maria, cubra de muitas bênçãos e graças. Continuem rezando pelos seus filhos, torcendo por eles. Tendo esse amor incondicional. Um amor ágape. Que possam viver dando-se testemunho. E digo, nós precisamos do testemunho das mães. Porque são aquela força que nos sustenta. Que nos dá muitas bênçãos e graças na vida. Que Deus te abençoe, mãe. Por você que está me acompanhando. Por todas as mães do Brasil. Por todos que, infelizmente, perderam as suas mães. Muitas vezes. Nesses tempos. Que possam ter certezas. As nossas mães falecidas. Elas estão torcendo por nós. Elas rezam por nós. E elas intercedem junto a Deus. Como é importante, por fim dizendo. Como é importante, mãe, você passar o seu carinho para o seu filho. Uma vez o Papa Paulo I, que teve um pontificado de 33 anos. Ele disse, se utilizou na passagem do profeta Isaías. Dizendo que Deus tem rosto de pai, mas um coração de mãe. Isso é verdade. Por isso é importante, mãe, você sempre ser amorosa com seus filhos. Eu sei que você é. Porque eles vão enxergar a presença desse Deus. Através do reflexo do seu amor. E também eu sei que a mãe. É aquela que. Às vezes tem mães que tem 8, 9, 10, 11 filhos. Mas para ela, todos têm o mesmo amor. Todos são iguais. A mãe é aquela que não abandona seus filhos. Mãe é aquela que não abandona seus filhos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que tenha um dia muito especial. Eu sei que todos os dias são os dias das mães. Todo dia são os dias das mães. Mas que esse domingo seja um domingo muito especial para você. Para todas as mães. Para minha mãe também. E que Deus te abençoe. Abençoe cada uma de vocês. Na graça de Deus. Rezem pelos seus filhos. Rezem por nós, sacerdotes. Para que também possamos viver. Esta centelha divina. Através do testemunho das nossas mães. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, querida mãe. Obrigado.